Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichero da Silveira, este é o canal Resenha Forense e a gente volta aqui a nossa série com conteúdo rápido de comentário ao Código de Processo Civil agora vigente. Na sessão lida hoje, em termos orgânicos, nós leremos aqui os artigos 16 a 20 do Código de Processo Civil. A gente vai ler o livro 2 da função jurisdicional, título 1 da jurisdição e da ação. Eu gosto de repetir sempre que isso aqui não é um curso de direito processual civil, então não considere essa série aqui, CPC Comentado, um curso de direito processual. Se você agir assim, você vai se arrepender, então você está procurando a coisa errada aqui, se você acha que isso é um curso. Não, isso aqui é leitura de lei seca com comentários práticos, às vezes teóricos e rápidos. E é ampaçã, é o que vem na minha cabeça e vamos que vamos. Se você gosta deste projeto, por gentileza, clica aqui embaixo no Apoia-se do canal Resenha Forense, você pode ajudar com R$ 2,00 por mês. Faz muita diferença, me ajuda a comprar livro, me ajuda a trocar a pilha do microfone, me ajuda a manter um site com os materiais em dia e assim por diante. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Também siga a gente no Instagram, Resenha Forense TudoJunto. Se inscreva no canal e dê o like no vídeo. Eu preciso sentir o número de likes aqui para tocar adiante o projeto. Dessa vez eu não vou estabelecer meta, não. Acho que esse negócio fica muito chato se eu ficar insistindo sempre. Eu conto com o apoio de vocês. Vamos lá então. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional conforme as disposições deste código. Eu sempre me interessei muito pelo assunto jurisdição e eu tenho um texto na Revista Brasileira de Direito Processual. É uma revista importante lá de Minas Gerais e eu vou deixar o link para esse texto aqui embaixo. Basicamente, o vocábulo de jurisdição vem do latim jurisdictum, que significaria dizer o direito. Aparentemente, alguém pode imaginar, e eu já imaginei, que a questão se resolve com a origem do vocábulo. Mas a discussão não é tão simples assim. Quem lê Kelsen, por exemplo, vai notar já uma divergência sobre o que significaria dizer o direito. Uma grande discussão que eu acho que nunca vai morrer entre os processualistas e também entre os teóricos gerais é de saber se a jurisdição cria ou não o direito. Neste sentido, nós podemos encontrar duas grandes teorias. É claro que a divisão não é, por assim dizer, heterogênea, mas você consegue, de algum modo, encaixar os nomes numa ou noutra corrente. De um lado, nós temos as teorias unitárias, que abarcam uma visão constitutiva da função, ou melhor, na função jurisdicional. A teoria unitária entende que a jurisdição constitui direito. De maneira que, uma vez proferida a sentença, ela passa a integrar o ordenamento jurídico. De outro lado, de outra banda, nós temos as teorias dualistas. E um teórico dualista dirá que a função jurisdicional é somente declaratória. Então, a sentença, uma vez proferida, ela se estanca do ordenamento jurídico. Certo? Essa é a grande diferença. Então, a teoria unitária entende, na jurisdição, uma via constitutiva do direito. Então, a sentença, uma vez proferida, integraria o ordenamento jurídico. E a teoria dualista, está no nome, vislumbra na sentença uma função somente declaratória. Então, seria o puro dizer o direito, digamos assim, o puro jurisdictum, de maneira que, uma vez proferida, a sentença se estancaria, se separaria do ordenamento jurídico. Eu separei aqui alguns nomes. Quem foi teórico unitário, defensor da teoria unitária? Só para dar alguns nomes. Julius Binder, um importante teórico unitário da jurisdição. Entre os italianos, a teoria unitária foi muito forte. Giuseppe Capograci, Lodovico Mortara, Alexander Hein Peckelis, Enrico Alorio, Salvatore Sata, Túlio Ascarelli, Piero Calamandrei, Francesco Carnelucci, Gian Antonio Michele, e o mais importante de todos, unitários, talvez, eu não sei se o mais importante, mas o mais lembrado, Hans Kelsen, o grande Hans Kelsen. De outro lado, entre os dualistas, eu consigo alocar aqui o Giuseppe Chiovenda, o Enrico Tolio Liebman, o Hélio Falazzari, ou melhor, Fad Zalari, importante processualista, na teoria do processo ele é muito importante, o Fad Zalari. No Brasil, o Cândido Rangel de Namarco, e, de algum modo, o Pontes de Miranda. Eu ainda tenho minhas dúvidas em saber se o Pontes de Miranda seria ou não um teórico dualista ou unitário. Naquele texto lá, eu situei o Pontes de Miranda, hoje eu não sei se eu fico tão seguro assim da visão dele. Tá bom? É claro que eu não posso esgotar aqui o estudo da jurisdição, não é o objetivo do CPC comentado. O que você tem que saber é que existem inúmeras teorias a respeito, talvez as mais famosas sejam dos italianos, com Carnelucci, com Calamandrei, com Piero Calamandrei, com Kiovenda também, mas existem discussões acesas sempre a respeito do tema jurisdição. É insta-salientar que a função jurisdicional não se confunde com a função administrativa. Eu tenho aqui uma tabela muito bem feita. Na verdade, a tabela é de minha autoria, mas ela é muito bem feita porque ela se embasa no forte nome do Atos Gusmão Carneiro. Aí no texto que eu vou colocar aqui embaixo para vocês lerem, eu separei em duas colunas o ato jurisdicional do ato administrativo. Então, vamos ler tudo do ato jurisdicional e depois a gente mostra a diferença com o ato administrativo. Em primeiro lugar, a atividade jurisdicional depende da iniciativa da parte interessada mediante o ajuizamento da ação. O binom est acio i binom est iuris duxiu. Já dizia certamente as digestas. A digesta, melhor dizendo. Segundo ponto. A aplicação da lei a uma pretensão é o objetivo em si mesmo da atividade jurisdicional. é a razão de ser da jurisdição. Terceiro ponto. A atividade jurisdicional pressupõe como causa um litígio, uma lide. Litigare, já mencionei aqui anteriormente, ainda que virtual. E a eliminação da lide, digamos assim, se dá com a aplicação da lei. Nem sempre haverá lide, mas quase sempre a lide. Quarto ponto. A atividade jurisdicional se reveste, segundo o que eu venda, normalmente do caráter de atividade substitutiva. A jurisdição substitui a vontade das partes. Quinto ponto. Se eu não estiver equivocado, a jurisdição atua sempre processualmente sobre as regras da dualidade das partes e do contraditório para apreciar conflitos alheios. O juiz julga em ré aliena. E por fim, o ato jurisdicional de composição da lide, que é a sentença de mérito, adquire autoridade de coisa julgada, de maneira que os seus efeitos são imutáveis. É por isso que eu gosto de situar a arbitragem como um fenômeno jurisdicional, porque a sentença arbitral jamais no seu mérito poderá ser discutida. O plano de validade até pode chegar ao poder judiciário com uma ação de nulificação ou com pretensão nulificadora, mas o fato é que a sentença arbitral, uma vez enfrentado o mérito, ela não pode ser revista pelo poder judiciário. Quando a gente estudar as cartas arbitrais, vocês notarão bem isso. Ademais, a sentença arbitral tem força eficacial judicial. Então, uma vez iniciado o cumprimento de sentença em juízo, caso não haja um modo de implemento voluntário do devedor, ainda que a tutela executiva seja estatal, eventual insurgimento contra o título se dá por impugnação ao cumprimento de sentença, cujo rol cognitivo é muito mais enxugado do que os embargos à execução propostos pelo devedor, ou melhor, opostos pelo devedor contra a tutela executiva baseada em título executivo extrajudicial. se é extrajudicial é porque não há contraditório nem ampla defesa, não há atividade jurisdicional nem processual sobre o assunto e é por isso que cabe embargos à execução no título de estirpe extrajudicial. Agora, a arbitragem, a sentença arbitral, melhor dizendo, em sendo título judicial, a lei já está a dizer o seguinte, olha, a sentença arbitral jamais poderá ser rediscutida, então, nós respeitamos a autoridade da sentença arbitral, a coisa julgada arbitral, portanto, e as partes não podem mais querer mudar isso, muito menos o juiz, certo? Muito bem, agora, vamos ver aqui atributos do ato administrativo em contraposição ao ato jurisdicional, então, a atividade administrativa normalmente não depende de requerimento do interessado, agindo, portanto, ex-ofício, é só imaginar o poder de polícia, o administrador simplesmente age escorado em lei, segundo ponto, a administração, enquanto deva agir em conformidade com a lei, aplicando a lei, tem por objetivo a promoção do bem comum, terceiro ponto, a atividade administrativa visa satisfazer necessidades individuais e coletivas, não tendo como pressuposto a existência de uma lide entre partes, quarto ponto, a atividade administrativa é a atividade primária ou originária, quinto e penúltimo ponto, a administração geralmente age informalmente, talvez caiba aí uma ponderação sobre o assunto, mas enfim, embora deva com frequência organizar procedimentos com ritos previstos em lei para prover sobre certos assuntos em que a própria administração é parte interessada, prover em ré sua, finalmente, as decisões administrativas podem apenas precluir, entre aspas, no âmbito da administração, não admitem recurso administrativo ou quando esgotados os recursos administrativos, mas estão sujeitas, sem exceção, quanto à sua legalidade, ao reexame pelo poder judiciário. De fato, o poder judiciário não pode ingressar no mérito do ato administrativo, ou seja, no campo de oportunidade de conveniência, porque o poder jurisdicional não é tipicamente o poder executivo, nem mesmo o poder dotado tipicamente de função administrativa. Muito bem, falamos bastante de jurisdição, até 12 minutos eu estou falando disso, não é um curso de direito processual, é só comentar a impassar mesmo, vamos adiante. Artigo 16 foi, artigo 17, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Parte da doutrina passou a sustentar que interesse e legitimidade saíram da esfera das condições da ação e migraram para o campo dos pressupostos processuais. Eu não concordo com essa visão, acho que as condições da ação ainda estão aí e é interessante notar que o novo Código de Processo Civil com um atraso tipicamente brasileiro se amoldou às lições de Libman e essa história é bastante interessante. Eu posso errar a edição aqui, mas o Libman na terceira ou na quarta, acho que foi na terceira, na terceira edição do seu curso de processo que foi traduzido aqui no Brasil. O Libman fugiu da guerra, veio morar no Brasil. O Cândido, na região de Dinamarca, conta essa história. Aliás, a influência italiana sobre nós tem muito a ver com o Libman. Estudar a vida do Libman de algum modo é estudar o processo civil brasileiro. Mas o Libman quando ele construiu a teoria da ação dele, que é uma teoria abstrata de algum modo, inspirada até em PLOS e de algum modo em De Quimboc, o ponto de de Miranda dos critica depois, enfim. Mas ele seguiu a teoria abstrata trazendo elementos de concretude. Olha, a ação é direito abstrato, mas a gente vai respeitar condições da ação. Quando ele falou das condições da ação, ele trouxe três delas. Interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Sucede que a possibilidade jurídica do pedido tinha tudo a ver muito mais com o ordenamento italiano do que com o nosso ordenamento. Tanto é o caso que se eu não estiver equivocado uma lei que mexeu em algum instituto de direito civilístico italiano, acho que de divórcio, uma coisa assim, alguma lei italiana derrubou alguma coisa que fez o Libman repensar as condições da ação de maneira a enxugá-las em apenas duas. só que isso só chegou na terceira edição do curso de processo do Libman aqui no Brasil na tradução. Então, quando o Código de Processo Civil de 1973 com a mão do Alfredo Buzayde que era discípulo de Libman quando o CPC de 73 foi gestado ele foi gestado com base na obra do Libman pelo menos nesse ponto. Então, o velho CPC o CPC revogado falava em três condições da ação. Ele falava interesse em legitimidade e em possibilidade jurídica do pedido. E mais tarde, como eu falei diante das reformas italianas o Libman passou a sustentar que, olha, na verdade a possibilidade jurídica do pedido de algum modo é abarcada pelo interesse de agir. Então, ele falou só são duas as condições da ação quais sejam o interesse de agir e a legitimidade. E daí, então, daí em diante o próprio Libman passou a defender apenas duas condições da ação. E, tardiamente, o nosso CPC se atualizou a isso. Mas é engraçado, nós passamos adiante com as três condições da ação e a doutrina se debatia a respeito disso. Artigo 18. O artigo 17, só um ponto aqui, sobre a legitimidade, até meio óbvio, você precisa ser titular do direito para invocá-lo em juízo. é tão simples quanto parece. É claro que dá para aprofundar, mas não é o nosso objetivo aqui. Artigo 18. E, aliás, no restante do código a gente vai ter mais oportunidade para falar de legitimidade. Tá bom? Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso aqui tem tudo a ver já com a legitimidade. Tem tudo a ver com a capacidade de ser parte em ser considerada, mas com o atributo jurídico que é preciso para que você peça algo em juízo e também para que você defenda algo em juízo. Então, vou ler de novo. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Então, eu não posso pedir a reparação do dano moral de outrem, por exemplo. Não faz o menor sentido. O dano moral não é meu. salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Para dar um exemplo de autorização aqui, é a ação popular. O cidadão não é o titular sozinho, isoladamente considerado. Ele não é o titular do direito difuso, por exemplo. Mas ele pode propor uma ação popular para discutir um ato executivo e assim nulificá-lo para a preservação do interesse público, para a preservação do erário, por exemplo. Não há o menor problema nisso. Ele não é o titular isoladamente considerado do direito difuso, mas ali em juiz ele está com esse papel, portando, por assim dizer, a voz da sociedade. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente lítis consorcial. Isso é interessante. A gente vai chegar na intervenção de terceiros, mais tarde, a gente vai falar da assistência lítis consorcial. Fica dispensado aqui o maior aprofundamento do parágrafo único do artigo 18. Mas vamos ler de novo o parágrafo único do 18 para ficar claro. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente lítis consorcial. Quando eu falar da assistência, daqui até a poucos vídeos, quando eu falo de intervenção de terceiros, vai ficar mais clara a diferença entre a assistência simples e a lítis consorcial. Eu volto a tocar nesse assunto. Combinado? Vamos adiante. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Isso é muito interessante. Inciso 1. Então, cabe ação meramente declaratória. Inciso 1. A respeito, né? Inciso 1. Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2. Da autenticidade ou da falsidade de documento. Vejam só. Pontes de Miranda dizia uma coisa interessante. Ele conseguiu superar analiticamente a estrutura tricotômica das ações em meramente declaratórias executivas ou condenatórias e o Pontes vislumbrou uma classificação quinária das ações segundo a força eficacial que se buscasse em juízo. E é por isso que ele falava nenhuma ação nasce pura. Toda ação tem necessariamente de algum modo cinco forças que se somam diante do resultado final. O exemplo clássico que é até dado pelo Araquim de Assis no manual da execução dele. Não sei se aparece aqui. Ele está para lá. Está longe de mim. Mas um exemplo bom disso era a sentença de despejo. A sentença de despejo você consegue notar muito claramente sobretudo se o contrato de locação estiver averbado na matrícula de imóveis as cinco forças mencionadas pelo Pontes de Miranda. Há uma força executiva no sentido de mandar o réu devolver o imóvel ao autor. Há uma força condenatória no sentido de mandar o réu pagar, ou seja, condenação do réu ao pagamento de alugueres. Há uma força mandamental no sentido de ordenar o cartório de registro de imóveis a retirar a averbação outrora existente a respeito daquele contrato de locação. Há uma força declaratória no sentido de declarar o fato resolutivo do aluguel. E há uma força constitutiva que na verdade é desconstitutiva também com o sentido resolutivo do contrato de aluguel. O negócio jurídico é desconstituído. E vejam como as cinco forças se somam. O Pontes de Miranda enxergava a sentença como um átomo ao redor do qual giram forças de eficácia. Mais ou menos aquilo que a gente estudava na escola. 1s2, 2s2 e assim por diante. De maneira que as cinco forças sempre presentes resultam em uma constante 15. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 igual a 15. Isso é muito interessante. Está aqui o tratado das ações do Pontes de Miranda. São esses livros Beges aqui. Ele fala muito disso naquela obra que talvez em termos analíticos foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É impressionante a precisão do Pontes de Miranda. Mas vejam sobre a ação declaratória eu peguei um autor que eu tive o prazer de ler um dos melhores autores que eu já li na minha vida de direito processual que é o Celso Agrícola Barbie. E olha só ele faz um compêndio histórico muito bem elaborado aqui mostra o direito medieval e assim por diante e o resgate da ação declaratória no direito moderno e ele escreve o seguinte do direito português antigo e brasileiro para vocês verem a influência lusitana sobre nós e também romanística de algum modo. No direito português antigo escreve Celso Agrícola Barbie Os juízos provocatórios tiveram larga aplicação até que foram restringidos às questões de estado das pessoas pelo alvará de 30 de agosto de 1564 compilando nas ordenações compilado, melhor dizendo nas ordenações filipinas livro tal, título tal. No Brasil esses juízos das ordenações não tiveram grande uso e foram declarados abrogados por desuso pela resolução imperial de 28 de dezembro de 1876 pelo motivo de repugnarem ao nosso direito público. E aí vem a importante colocação aqui do Barbie e de onde surge o interesse doutrinário ou ressurge o interesse doutrinário aqui entre nós. A primeira tentativa de introduzir a ação declaratória no Brasil foi do doutor Mário Tibúrcio Gomes Carneiro em congresso jurídico realizado em outubro de 1922 no Rio de Janeiro. O Código de Processo Civil do Distrito Federal um parêntese para quem não sabe antes do CPC de 39 os estados organizavam códigos de processo um dos mais importantes códigos que eu já li dessas organizações de estado foi o CPC da Guanabara um código tecnicamente interessante eu até no livro de rescisória mostro alguns pontos ali mas na época ainda se confundia a rescisão dos julgados da ação rescisória com nulificação e era um contrassenso nulificar uma sentença com a coisa julgada sendo a coisa julgada um fato jurídico com o efeito sanatório geral da coisa julgada então ficava um contrassenso e o ponto de viranda resolveu isso mais tarde mas vamos adiante o Código de Processo Civil do DF do Distrito Federal naquela época obviamente não é o DF que a gente conhece hoje de 1924 nos artigos 575 a 580 foi a primeira lei brasileira a regular o assunto e o fez inspirado nos artigos 148 e 256 do Código de Processo Civil da Alemanha deve ser Birger Process Bir alguma coisa assim a Lei nº 1111 de 19 de outubro de 1929 do Estado de Minas Gerais também criou no processo desse Estado a ação declaratória que foi adotada também pelo Código do Estado de Mato Grosso de 1928 nos artigos 583 a 587 que reproduzem os dispositivos do Código do Distrito Federal já citado o Código de Processo Civil Nacional de 1939 o primeiro nosso unificado da União na verdade uma lei federal regulou-a no parágrafo único do artigo 2º e no artigo 290 A falta de maior preparação doutrinária criou dificuldades iniciais na aplicação do Instituto mas as monografias publicadas posteriormente por Alfredo Buzayde Torquato de Castro José de Moura Rocha e pelo autor destes comentários aqui obviamente o Celso Agrícola Barbie além dos trabalhos de Machado Guimarães e outros em artigos e comentários ao código aplanaram os obstáculos atualmente aumenta dia a dia o uso desse tipo de ação em todos os juízos e tribunais do país ele fala aqui da natureza jurídica da ação declaratória assunto que me parece interessante várias teorias procuraram estabelecer a natureza jurídica da ação declaratória destacando-se entre elas por maior aceitação a que considera meio preventivo de litígios ou remédio preventivo da violação de direitos é sua opinião todavia não tem base firme porque parte do suposto de que só existe litígio com a violação do direito na realidade a ação declaratória contém em si mesmo o litígio no qual cada parte sustenta a existência ou inexistência de um direito e vejam eu estou comentando aqui tem utilidade prática já o que eu estou falando é o artigo 19 do CPC hoje vigente na verdade a ação declaratória é um direito potestativo como as demais ações sua finalidade é obter a declaração oficial de certeza que somente a sentença judicial pode fornecer e que se reforça pela eficácia de coisa julgada que também só existe nas sentenças nenhum ato da parte nem a confissão nem desculpe nenhum ato da parte nem a confissão ou ato notarial ou parecer de jurista por mais ilustre que seja confere a característica de certeza do direito que só decorre da sentença transitada em julgado e mais tarde ele traz algumas aplicações jurisprudenciais da ação declaratória que de algum modo seguem vivas entre nós por tradição e por costume forenses vejam só relações de direito privado em princípio qualquer relação de direito privado pode ser objeto da ação tanto as de direito real de família de obrigações de sucessão quanto ao direito de propriedade já foi decidido no tribunal de justiça de minas gerais que aquele direito sobre imóveis não pode ser objeto da ação porque tem modo especial de revelação nos registros imobiliários essa restrição todavia não é admissível porque há situações de fato em matéria de propriedade imóvel em que a incerteza só pode ser desfeita pela ação declaratória é verdade que o caráter absoluto da propriedade que é erga hominis pode levar o juiz menos avisado a conceder na sentença declarações tais que a parte pretenda ver nela o seu verdadeiro título de domínio na realidade porém é preciso observar que a declaratória como qualquer outra ação não cria o direito de propriedade que só se adquire na forma do código civil aqui obviamente obviamente não mas provavelmente ele está falando de usucapião a sentença vem apenas declarar aliás a sentença de usucapião é declaratória a sentença vem apenas declarar na discussão entre A e B que a propriedade é de um ou de outro em virtude de sua aquisição pelos meios da lei civil mas essa decisão só tem eficácia de coisa julgada inter partes com isso não se impede que um terceiro que se pretenda dono da coisa acione o vendedor da primeira causa e seja considerado proprietário no confronto com o direito deste por esses motivos pensamos que não se justificam restrições ao uso da ação declaratória quanto a propriedade de imóveis pelo contrário será ela de muita utilidade quando alguém criar incerteza em torno do domínio de um bem dessa natureza prejudicando seu uso ou disponibilidade pelo proprietário também possuidor poderá ele mover ação contra o pretenso dono para ver declarado que é seu o domínio tendo em vista a escassez de regras legais relativas ao assunto e a escassez segue viva de algum modo o artigo 19 repetindo diz somente o interesse do autor pode limitar-se a declaração inciso 1 da existência da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica inciso 2 da autenticidade ou da falsidade de documento voltando tendo em vista a escassez de regras legais relativas ao assunto pensamos conveniente enumerar casos obtidos na jurisprudência e que justificam os princípios anteriormente enunciados assim entende-se que a ação é adequada para a declaração de que se operou a prescrição extintiva da nulidade de cláusula contrária à lei de existência ou não do direito à futura renovação de locação comercial PS imagine vocês uma discussão de renovação de uma grande loja num shopping center por exemplo 4 aqui o número que estou colocando interpretação de cláusula contratual imaginem vocês aqui inciso 1 do artigo 19 o interesse do autor pode limitar-se a declaração do modo de ser de uma relação jurídica como consta ali do inciso 1 nada impede uma grande sociedade em uma grande sociedade sócios com pretensões a respeito da interpretação por trás de uma cláusula do contrato social nada impede uma ação meramente declaratória do modo de ser deste contrato social ou daquela cláusula 5 ou de verba testamentária 6 da existência de casamento cujo registro se perdeu olha que interessante 7 hoje menos provável mas nada impede isso aqui 7 ou 8 definição de ato cambial de que o aceite cambial foi de favor 9 ou 10 de direito de continuação na locação já dei o exemplo aqui do shopping center da existência do direito de propriedade móvel da validade de venda contestada por terceiro interessado isso é muito interessante para evitar uma qual que é o nome daquele instituto de uma evicção imaginem só de ter havido simulação na venda de imóvel para obtenção de despejo da vigência de cláusula contratual após a superveniência de lei de ordem pública da existência do direito de retenção de objeto furtado e dado em penhor de que a cessão e a transferência de direitos ficaram perfeitos e acabados porque se verificou a condição necessária para isso da inexistência de débito cambial da inexistência da obrigação de pagar conserto feito em determinado objeto olha que interessante olha eu quero que você juiz declare que eu não tenho o dever de pagar um conserto de determinado relógio ou determinado objeto da inexistência de relação jurídica oriunda de certo contrato olha tem um contrato de gaveta aqui assinado eu quero que se declare que dele não espraiam mais efeitos diante disso e daquilo determinação ou esclarecimento de um contrato acabei de falar disso no que se refere ao preço em torno da qual a dúvida imagine vocês uma obrigação de pagar alternativa de dúvida sobre a posse do imóvel de quais os bens transferidos por uma escritura de invalidade de título de dívida que o autor considera inexistente ou ilegítima de possibilidade da cobrança de aluguéis progressivos constantes de contrato de locação de que houve simulação em determinada escritura de ter ou não havido rescisão do contrato de locação por ter ocorrido violação de determinada cláusula vejam só como tem efeitos práticos dos efeitos do casamento putativo de estar desobrigado de prestação alimentar a esposa ou marido dela separado da inexistência de relação cambiária embora se trate de título não aceito pelo autor e contra este sacado pelo réu então vejam vocês que o assunto por trás da ação declaratória é de grande repercussão prática cabendo a nós principalmente com o apoio da jurisprudência preencher a utilidade disso aí então eu vou ler de novo para ficar claro artigo 19 o interesse do autor pode limitar se a declaração inciso 1 vamos fazer assim eu vou ler o inciso 1 colocando sempre de uma relação jurídica vai ficar claro então inciso 1 letra A vai da existência do modo desculpe da existência de uma relação jurídica B da inexistência de uma relação jurídica e C do modo de ser de uma relação jurídica é tudo isso que está no inciso 1 e é só uma tutela declaratória 2 da autenticidade ou da falsidade de documento olha ação com pretensão de declaração de falsidade de um documento é possível perfeito e às vezes isso tem muito mais utilidade prática do que uma condenação em tantos mil reais imagine lograr a declaração de uma falsidade de um documento que o incrimine em alguma coisa isso é importantíssimo finalmente para terminar os comentários de hoje artigo 20 é admissível a ação meramente declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito então por exemplo indevidamente um fornecedor inclui o meu nome no SPC e no Serasa eu não quero receber nada por danos morais não quero reparação por danos morais embora seja possível nada impede que eu proponha ou melhor que eu promova a ação dizendo olha eu quero que se declare a inexistência do débito e também o efeito mandamental de exclusão do meu nome do Serasa Jude que o sujeito conseguiu na verdade Serasa Jude não tinha ação talvez em reconvenção seja possível mas enfim é uma ação que apenas declara a inexistência do débito e que eu consigo retirar o meu nome do Serasa às vezes eu sou muito rico e eu não quero ganhar sei lá 10, 15, 20 mil reais a título de reparação por danos morais é óbvio que eu e o Marcelo faria o pedido mas o mundo é muito grande tem gente que talvez não tenha interesse econômico nisso não tá certo pessoal é isso comentamos hoje alguns dispositivos do CPC eu volto no próximo vídeo com mais artigos por favor curta aqui embaixo para a gente tocar adiante tá bom abraço pessoal até mais tchau